Olá meus amores, hoje eu vim gravar para vocês a tag blogueira iniciante. Bom, achei as perguntas muito interessante e resolvi responder. Eu adoro responder tag, aí a primeira pergunta é qual é seu nome, quantos anos tem, qual o seu blog? Bom, meu nome é Ana, Ana Cláudia, né? Eu tenho 20 anos e meu blog é o Mundo Feminino. Eu vou deixar o link embaixo aqui, embaixo, aí vocês vão lá e dão uma olhadinha. Meninas, não repara não que eu tô vendo meu vídeo na televisão. Aí tô vendo algumas coisas pra melhorar pra vocês, né? Aí não nega não. Mas desculpa se estiver escuro também, tá? O vídeo. Bom, vou ficar assim, ó, que a luz tá vindo daqui, aí fica melhor, né? Bom, eu tô olhando pra cá por causa do computador, a letra é grande e dá pra me enxergar as perguntas. Bom, a segunda é, é, por que começou o blog ou canal? Bom, pra quem não me conhece, é, eu tenho blog e tenho canal também no YouTube. Bom, é, por que eu comecei? Na verdade, por que eu comecei? Porque eu comecei a assistir o vídeo da Tassiela Alcoleia, ela me inspirou muito, me inspirou muito, 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 muito. Ela me ajudou muita coisa na minha vida também, eu, então, eu devo muito a ela, pra falar a verdade. E ainda acredito que vou conhecer ela, eu creio que eu vou conhecer, é, é, minha grande vontade de conhecer ela. Então, foi por causa disso que eu, que eu, que eu, criei meu canal e o blog, porque eu queria, eu, tive tanta inspiração dela, que eu queria ser, tipo, ser blogueira e ter o canal. Bom, a terceira pergunta é, há quanto tempo está ativo? Bom, mais ou menos uns quatro meses, por aí, é, uns quatro meses. Você tem ou teve algum guru, é, guru de inspiração? Bom, como eu falei, minha inspiração foi a Tassiela Alcoleia, eu gosto muito dela, me identifico muito com ela. Bom, ela gosta de muitas coisas que eu gosto, sabe? Ela ama rosa, eu amo rosa de coração também, ó, ó. Eu amo rosa, e gosto de Barbie também, igual ela. Eu amo Barbie, eu posso ter 20 anos, mas isso não interfere em nada, entendeu? Eu gosto muito de Barbie, eu amo rosa, e minha inspiração foi a Tassiela. Ela é uma das melhores blogueiras pra mim. E não só foi ela, pra deixar bem claro, não só ela, mas ela foi a primeira que me inspirou. A segunda foi a Flávia Kalina. A Flávia Kalina, meu Deus, ela é maravilhosa, né? Vamos dizer, perfeita. Eu gosto muito dela, é, os vídeos dela é muito interessante. É, ela é uma inspiração em pessoa, né? Vamos lá. O que sua família e amigos acham disso? Bom, minha mãe, ela, minha mãe me motiva, sabe? Ela fala, vai, vai dar certo, só você fazer isso, tal, tal, tal. Tanto é que eu acho que vai ser ela que vai me dar uma câmera, que por enquanto eu gravo pelo celular, entendeu? Eu acho que vai ser ela que vai me dar a câmera. Ela me motiva muito. E, por enquanto, quem sabe é ela, minha irmã, minha irmã da Malfosa também, ela que gravou alguns vídeos, foi a minha irmã. Ela só não tá gravando esse porque ela tá trabalhando. E só eles que sabem, meu amor. Eles falam só, continua essas coisas, me motiva a continuar a cada dia, entendeu? Que tipo de conteúdo tem no seu blog ou canal? Bom, meu blog, é, o nome do meu blog é muito feminino. Tem maquiagem, tem moda, tem vários looks meu também. Tem várias coisas, é, sobre moda, beleza. É, eu vou deixar o link aqui no, aqui embaixo, pra vocês dar uma olhadinha no meu blog, tá? É muito legal, tem até o look da minha mãe, eu postei esses dias o look da minha mãe simples. Ela foi pro trabalho. Super legal, eu achei muito interessante o look, achei simples e resolvi postar. Aí eu postei, quem quiser vai lá, dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de notificação, tá bom? Bom. Pretende exercer alguma profissão desse ramo? Pretendo. Minha grande vontade é estourar no YouTube e no blog, muitas visualizações, sabe? Eu pretendo sim. Se, tipo, eu estourar no YouTube e no meu canal, eu sinto até vontade de sair do trabalho, mas onde que eu trabalho é um lugar que eu amo também. Então, tem que pensar direito, né? Sinte alguma blogueira iniciante que você está acompanhando. Bom, eu tenho uma blogueira que eu estou acompanhando, ela é nova e eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Eu achei muito interessante o trabalho dela, por ela ser novinha, ter uma mente boa, aberta. E eu achei muito interessante, não só eu, mas minha mãe também achou muito interessante. O canal dela é Beamuda, é, desculpa, Beamoda, é alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui também o blog dela aqui embaixo, na notificação, no box de notificação, aí vocês vão lá e dão uma olhadinha. Eu achei uma blogueira muito, ela até até as gêmeas. Ela é simples, passa a energia dela, ela passa suas coisas boas. Eu gostei e é uma que, tipo, eu assisti um vídeo, eu queria assistir o outro, o outro e o outro. É ela mesmo, é Beamoda. Muito bom. Aí eu vou deixar aqui embaixo e vocês dão uma olhadinha também, tá bom? Bom, essa foi a última pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis responder mesmo essa tag para vocês me conhecerem melhor. Como é blogueira iniciante, eu estou no começo e resolvi responder. Bom, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, eu queria fazer um vídeo só de perguntinhas. Se você tiver alguma pergunta a me fazer ou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu irei responder com certeza. E qualquer dúvida, só responder também. É só perguntar, para falar a verdade, só perguntar. E espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima, meninas.